É isso aí nação rubro-negra que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Tô chegando pra mais uma resenha especial Você que não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, botão vermelho aí embaixo Inscreva-se na marca dos 200 mil seguidores Teremos um sorteio especial das camisas entre Brasil Line e camisa de jogo do Mengão E você que tá chegando agora, aciona aí a notificação no sininho Dá aquele like maneiro que é muito importante Gente, esse vídeo aqui é um vídeo de posicionamento Que eu quero trazer algumas situações, fazer alguns comentários pra vocês A respeito de reforços, a respeito também de negociações já concretizadas do Flamengo Mas antes, eu quero explicar algumas coisas pra vocês Eu quero começar dizendo o seguinte Que tem muita gente, que a galera vai chegando aos poucos Agora, quem já me conhece há um bom tempo, beleza Mas pra quem tá chegando agora E muita gente reclama Gustavo, só fala de reforços, só fala, 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 fala e nada vem Gente, ah e também Gustavo, que pô é muito blá 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 É muito não sei o que Deixa eu falar pra vocês aqui Qual é o propósito desse canal? O propósito do canal Gustavo Henrique dando choque É da gente bater um papo e deu trazer pra vocês as informações com requinte de detalhes Com comentários meus aplicados à notícia A eu passar pra vocês os bastidores, as situações que estão acontecendo Eu vejo muitos comentários Não, que blá 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 Mas isso é assim, o canal é assim, gente A dinâmica do canal é essa Essa é a dinâmica Aqui não é uma conversa monocrática Ah, o Flamengo vai trazer fulano O vôlei perdeu de não sei quanto Ganhou de não sei quanto Resultado do basquete Resultado do futebol Não, gente Aqui não é assim que as coisas funcionam Entendeu? Aqui a gente chega Eu bato um papo com vocês Eu trago a notícia Eu explico o que está acontecendo Agora, por exemplo Hoje eu coloquei o Tá, 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 tá Tá chegando a hora Que deu até título aqui esse vídeo Por quê? Porque está chegando a hora Eu sempre falei pra vocês Que não duvidassem Que o Flamengo teria pelo menos mais três reforços E continuo aqui de pé junto Falando isso pra vocês Eu sei que a ansiedade bate Eu sei que a gente quer os melhores jogadores no nosso elenco De preferência já começando o treinamento com o técnico Mas, gente O tempo no futebol O tempo do torcedor Não é o tempo da negociação Disso vocês podem ter certeza E outra coisa Que eu já quero deixar bem claro aqui Sempre com aquele discurso de calma De tranquilidade Sobre o Thiago Maia Sobre o Jamerson Principalmente sobre esses dois Porque agora é normal Falas do tipo Flamengo volta a negociar Flamengo aumenta valor Flamengo isso, Flamengo não sei aquilo Gente Você é torcedor Não deixe se iludir por conversinha É simples, rápido e fácil Lá atrás Quando eu noticiei tudo aquilo É por quê? Porque o Flamengo chegou na raiz O Marcos Braz foi lá Conversou junto com o Bruno Spindel E eles sabiam Ó, pra trazer o Jamerson É tanto Ó, pra trazer o Thiago É tanto Ó, pra trazer o Felipe Luiz É tanto Ah, é Beleza Então tá bom Por esse valor Fica tudo certo? Fica tudo certo Ok E foi Tatear o mercado Só que o Flamengo Não é agora Que o Flamengo vai pegar E vai pegar o avião E vai lá Conversar com o Mônaco Discutir sobre proposta Como é que é Como é que deixa de ser Não é agora, gente O que tinha que ser conversado Já foi A bola Tá nas mãos da diretoria do Flamengo É botar o dinheiro na mesa E correr pro abraço com o jogador Como reforço Agora O que eu digo O que eu falo pra vocês Que não é desculpa É a pura verdade É o seguinte Tudo isso Demorou a acontecer Vai acontecer somente agora Porque chegou um novo técnico Que tinha a intenção De contratar outros jogadores Que tinham outras situações Que lhe interessavam Então tudo isso Atrasa o processo O futebol é assim, gente O futebol é assim E sobre o Felipe Luiz Algumas pessoas Me questionando Pô, mas você disse Que o Felipe Luiz disse sim Gente Eu fui claro no vídeo Quem não viu o vídeo Eu só vi O Felipe Luiz disse sim Desde que não recebesse A proposta A fatídica proposta Da Europa Essa É a verdade dos fatos Em nenhum momento Eu disse que o Felipe Luiz Disse sim Independente de situação Não Isso não aconteceu por aqui Isso não aconteceu por aqui Então, gente São esses os detalhes Que eu queria trazer pra vocês Com relação aos reforços Tenho as informações De que o Thiago Maia Firme na parada Gêmea Sou firme E o Felipe Luiz Firme Vamos aguardar Os próximos acontecimentos Eu só estou prevenindo vocês Porque depois eu não quero Historia de papagaio De pirata Pra querer vir contar história Pra querer vir me demitir Então Como eu já conheço Como é que funcionam as coisas Eu já estou logo Mandando o papo reto Entendeu? Porque muitos Diziam Há bem pouco tempo Não existe Nenhuma negociação Com o Thiago Maia O próprio jogador Confirmou Não existe nada Com o Gêmeos Aí o Marcos Beras Confirmou Eu não vou ficar falando Por aqui disso Porque o que eu queria Esse vídeo é mais um vídeo Pra vocês se ligarem E pros que estão chegando agora Que não me conhecem Legal Pra que Vão se inteirando Dos fatos Eu não sou aventureiro Eu não estou aqui de bobeira Pra quem não me acompanha Aqui desde o ano passado Eu dei Que o Vitinho viria Que o Bruno Henrique viria Que o Gabigol viria Que o Arrascaeta viria Então eu não estou aqui de palhaçada Pra tentar tomar o seu tempo aqui Igual Muitos falam É de like Não sei o que Esquece isso aí Comigo tem isso aqui não Então É a mensagem que eu queria deixar pra vocês Vou acompanhar a chegada do Rafinha É Nessa segunda Meio dia e cinco É E a informação que eu tenho É que nessa semana Poderemos ter novidades Sobre anúncio de reforços no Flamengo Até porque também está chegando ao fim Né gente Está chegando a hora E tem um momento que É ficha na mesa Não tem como Ficar esperando Ficar negociando E foi sempre que eu disse pra vocês Que eu vejo que vocês estão impacientes É Que vocês estão achando Que o Flamengo não vai contratar ninguém Mas o Flamengo vai contratar O Flamengo vai contratar E eu repito Pelo menos Três reforços Virão Para o rubro negro Gente Eu andei parando Fazendo umas continhas aqui E Aquele papo da base do Flamengo É um papo muito sério Todo investimento Que Deu certo Nessa base rubro negra E Vem dando certo Olha aqui Desde Nesses Nesses últimos 10 anos Diego Maurício Foi pra Rússia 7 milhões de reais Kaique 7 milhões e meio de reais Zagueiro Samir 16 milhões de reais Felipe Viseu 20 milhões de reais Jorge 28 milhões de reais Paquetá 100 milhões de reais Vinícius Júnior 164 milhões Jean Lucas 34 milhões de reais Olha o tamanho Olha o tamanho Da arrecadação É claro que a gente conta um pouco daqui Um pouco de lá Mas num todo Num computo geral Olha o tamanho Da arrecadação Do Flamengo Com os garotos Da base Arrecadação Contra passa a casa Dos 350 milhões de reais Quase meio bilhão De reais Com os investimentos Com os investimentos da base Então é por isso Que o Flamengo Tem que realmente Efetivar E continuar Fazendo esses investimentos Eles são Fundamentais Para que o clube Continue saneado E pronto Para o padrão De excelência Que vem sendo dado Desde 2012 Por isso que é fundamental Porque parece que não Mas você pega Do começo da gestão Do Bandeira Para cá Que foi boa parte Dessa diretoria Que executou O plano financeiro São quase 300 milhões de reais É uma baita De uma grana Para investimento Em tudo Gente O Flamengo Construiu Unindo o Urubu Com dinheiro próprio Por quê? Por causa De todos Esses investimentos Então Assim O Flamengo De fato Ele precisa Continuar Nessa atuada Continuar investindo Dando tudo Aos nossos meninos Agora Na minha visão O Flamengo Precisa investir Ainda mais Em profissionais Ainda mais Qualificados Para base Principalmente Na formação E na parte Psicológica Isso é Fundamental Fundamental Gente Hoje Eu recebi Um telefonema De uma pessoa De uma pessoa Do Flamengo Me dizendo Assim Poxa Gustavo Estou chateado Com essa possibilidade Do fera Ser demitido Eu falei Como assim Está maluco? É porque O Jorge Jesus Já tem os assistentes Não é legal Não é legal Flamengo Pelo amor De Deus Atenção Diretoria Do Flamengo Não deixa Esse cara Embora Não Gente Pelo amor De Deus Pelo amor De Deus Não deixa Esse cara Embora Bota Bota o cara Na base Bota o cara Dentro do futebol Profissional Para fazer Uma outra função Ali Poxa Como é que vai Deixar uma prata Do Flamengo Da casa Pô Não faz isso não Valeu rapaziada Eu estou indo Nessa A qualquer momento Tem novidades Tem muito mais Para você Que me acompanha Muito obrigado Pelo carinho Valeu mesmo Se inscreva aqui No canal Tamo juntos Nação Tchau